Eu já quero começar a edição de hoje falando sobre a tradicional festa das neves e tem uma personagem que é a cara da festa, vocês devem conhecer, a monga. Olha só essa história. Incrível, fantástico. Hoje eu vou contar a história de uma mulher... ...mãe... ...a tentativa de Júlio Verde. Como o ser humano pode se transformar em um terrível monstro lubisomem? Se você tem coragem, tenha ver manga! Você, alguma vez na vida teve medo da monga? Já, 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 já. Esse super-herói aqui, tem medo da monga? Um pouquinho. E você, tem medo da monga também? Não. A monga, a monga, a monga, a monga! A monga sim tá virada macaca. Ela é uma mulher muito sexual, você acredita nisso? Acredito, né? Os dizeres é verdade. Bonita. Muito bonita. Linda, maravilhosa. Rapaz, a fábula disse que é pra ser uma mulher bonita, né? Música Ah, monga, eu sou sua fã, monga! Mas a gente veio só pra ver monga. Ai, que maravilha! Veio de Mato, Mato Grosso pra ver a manga. Mato Grosso do Sul! Mato Grosso do Sul! Lá no Mato Grosso do Sul tem monga? Tem, tem monga, lógico que tem, lá que tem. Música Não, eu não sou a monga não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, me salte! Bruna, tenha me salvado! Gente, que susto! Por um minuto eu pensei que era monga, de verdade. Ainda bem que era só uma brincadeira. Mas agora eu vou entrevistar a verdadeira monga. É uma emoção muito grande, porque nós vamos agora conversar com Mariana da Silva. Amiga, você tem noção de que você é a mulher mais esperada em João Pessoa durante a Festa das Neves? Sim, isso aí eu tenho a certeza absoluta. Que se não tiver monga na Festa das Neves, não vale. É igual a maçã do amor, é tradicional. E é um prazer satisfatório, é enorme poder fazer festa, poder fazer parte da cultura daqui de João Pessoa. Qual é o segredo daqueles efeitos dos espelhos? O segredo a gente não pode revelar. É o segredo, aí é onde é que está toda a ideia, é onde é que está o chama. Porque se eu revelar o segredo para você, o público não vem. Então, o charme, a coisa da monga está aí, está no segredo, está na revelação, na hora. No caso, é melhor você garantir a sua entrada e não perder monga. Muito legal. Se não tiver monga, não tem festa, né, minha gente? Adorei mandar um beijo aí para o nosso correspondente, nosso repórter especial, Eduardo Guedes. O NEM, que arrasou aí na reportagem, para a gente conhecer um pouco mais sobre a história dessa personagem tão esperada durante a Festa das Neves, né? Vamos conferir, então, a programação completa? Vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar, né? A programação de shows da Festa das Neves 2024. No palco Lagoa, já no dia 27, tem o Padre Reginaldo Manzotti, a missa de abertura a partir do meio-dia, né? Também dia 28, tem Lisa Albuquerque, banda Tuaregs e cover de Michael Jackson a partir das 7 da noite. Tem mais tela aí para a gente ver? Solta aí. Essa aqui? É essa, então. Programação de shows da Festa das Neves 2024, uma das festas mais tradicionais aqui na nossa capital, aqui em João Pessoa.